O Memórias da Sena de hoje faz uma carinhosa homenagem a um dedicado e apaixonado ator. Brilhante e ao mesmo tempo contido, característica que conferia aos seus personagens grande densidade dramática, ele teve seu talento reconhecido pelo público e pela crítica, tendo recebido os mais diversos prêmios no cinema, teatro e televisão. Vamos falar do grande Sebastião Vasconcelos. Sebastião Vasconcelos Costa nasceu em Pocinhos, Paraíba, no dia 21 de maio de 1927. Começou sua carreira no teatro em 1948, quando cursava Direito na Faculdade de Direito do Recife. Nessa época, atuou nas companhias Teatro Universitário e Teatro de Amadores de Pernambuco, usando o pseudônimo Paulo Alcântara para esconder dos pais a condição de ator. Formado em Direito, chegou no Rio de Janeiro em 1955. Por um bom tempo, participou da Companhia de Teatro de Tônia Carreiro, onde chegou a ser o segundo ator. A primeira novela em que atuou foi Cabocla, em 1959, ao lado da atriz Glauci Rocha, na extinta TV Rio. No mesmo ano, participou do filme Um Caso de Polícia, dirigido pela italiana Carla Tivelli, que não chegou a ser lançado comercialmente. A estreia na TV Globo aconteceu em 1966, na novela O Sheik de Agadir. Por desentender-se com a direção da emissora, afastou-se da televisão no início dos anos 1970, retornando definitivamente à emissora carioca cinco anos mais tarde. Lá permaneceu por 38 anos, durante os quais esteve em mais de 40 trabalhos. Entre eles, papéis de destaque nas novelas Saramandaia, O Grito, Tieta, Mulheres de Areia e O Clone. Ao longo de sua carreira, recebeu prêmios importantes, como o Troféu Imprensa de Melhor Ator de Televisão, em 1960, o Prêmio Mulher, como Melhor Ator de Teatro, em 1977, pela peça Os Emigrados, e o Troféu Candango, no Festival de Brasília, como Melhor Ator de Cinema, em 1983, pelo filme Inocência. Em 2006, Sebastião Vasconcelos não teve seu contrato renovado pela Rede Globo, fato que o deixou profundamente amargurado. Já com a saúde fragilizada pelo mal de Parkinson e privado de atuar, entrou em profunda depressão. Seu último trabalho em televisão foi na novela Mutantes, Caminhos do Coração, na TV Record, em 2008. Sebastião Vasconcelos morreu no Rio de Janeiro, no dia 15 de julho de 2013, aos 86 anos de idade, em consequência de uma parada cardíaca, ocasionada por seu precário quadro de saúde. Amém. Legenda Adriana Zanotto